Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal Já deixa aquele likeão pra nós, pra você que tá chegando agora Prazer, eu sou o Camargo Racer Já se inscreva porque vai começar mais um vídeo pra vocês aqui, rapaziada De informação, como que eu posso dizer pra vocês? Informações de preparação de carro? Pode ser, pode ser, pode ser Bom, como vocês viram aí na foto já, da Thumb Nós viemos, nós viemos não Nós vamos agora buscar o Golzão Hatch Que tá guardado lá no luanzinho da Esteticar Pra poder arrumar ele, rapaziada Por que arrumar ele? Vocês lembram lá atrásão do vídeo do Hazuki? Que nós duelou contra o Mini Que nós acabamos quebrando o câmbio do carro? Pois é, então desde aquela época o carro tá parado Eu resolvi fazer a rifa do carro Fiz a rifa do carro Está em andamento a rifa do carro Inclusive se você quiser comprar um número Já clica aqui na descrição Que vai ter um link Clica lá que você vai cair dentro do WhatsApp Lá você pede a quantidade de cota que você quiser E como diz aquele velho ditado Quem é visto é lembrado Eu falei, mano O Gol parado lá Guardado lá no ano Não tá certo Não tá certo Vamos ver o seguinte Vamos arrumar o Gol Que até porque eu tenho que arrumar o Gol Pra entregar o Gol arrumado, né? Pra quem for ganhar E vamos fazer os vídeos com ele Exatamente isso aí, rapaziada Vamos fazer os vídeos com o Gol Pra poder jogar ele de novo na internet Deixar ele em ascensão Pra nós já zerar essas rifas tudinho Porque eu tô curioso, mano Pra saber quem que vai ser o ganhador desse carro, mano Então vocês vão acompanhar com nós hoje Essa pegada que nós vamos lá Buscar o Golzão Tamo aqui com o nosso Voyageão aqui Já engatamos a carretinha nele ali, ó E nós vamos... Olha, tem até um... Um sorvetinho lá E nós vamos engatar essa carretinha Que já tá engatada no caso Pegar o Voyageão E subir lá no Luanzinho da Esteticar Pra nós pegar a goleta, rapaziada E depois nós vamos trazer ele pra cá Aí nós vamos tirar o câmbio dele Nós vamos ver se realmente O BO foi no câmbio ou não Nós vamos descobrir o que aconteceu no Gol Eu acredito 100% ali 99,9% Que o problema esteja no câmbio Que quebrou o câmbio E etc e tal Mas isso aí a gente vai ver Quando trazer o carro pra cá E desmontar ele Que é o que a gente vai fazer agora Então vocês vão acompanhar nós aí Nessa parada aí Olha o gurizão aí Já tá chupando ali Ô, nego Obrigado, cara Valeu mesmo Manda um salve aí pra rapaziada aí Salve aí, rapaziada Tamo junto E aí, tem um sorvetinho aqui, rapaziada Então nós vamos Vamos fazer essa Essa busca agora do Gol E trazer ele aqui pro Pro barracão aqui do amigo nosso ali Que ele vai trocar o câmbio pra nós Vai dar um talento no Gol Então, bora com nós lá Vamos ver o que que vai rolar Nessa parada aí Hum, tá bom esse sorvetinho Bora lá então Ô, Rafa Você puxa essa ponta aqui? Tá bom Isso aí, gurizada O Golzão tá aqui Vamos levar ele agora lá pro Branco Billy Branco Billy vai Dar um talento nesse câmbio dele Que não tem nem que dar talento Tem que só trocar Tá, né, o Branco Billy Não abre Abre Tem que ter um pouquinho de força Vai ter que abrir lá pro lado do motorista lá Essa maçaleta aqui Eu tenho que comprar outra Porque ela travou aqui Abre lá Vai ser puxa aí Mal do Gol Será? Não é? Puta, velho Que dó dessas rodas, hein, mano Puta Meu sonho, velho Essas rodas E agora ela vai embora Vai embora pra algum de vocês Vou colocar isso aqui aqui dentro Como o Lafa é lá fora, Branco? Deixa a carretinha do jeito que tá lá mesmo Tipo, botar ela pra contramão O Branco, você não quer ir lá fazer essa manobra? Eu usando o Márcio É, Sandro, verdade Tá aqui, acho que a chave Baixa o vídeo, senão Eu não consegui conversar Bala, pecor resto, tranquilo Como que eu quebrei, Branco? Você fez isso Vamos lá Você vai deixar eu sozinho empurrando mesmo já Puta, que lamparina, hein Vamos lá, Grisado Vamos deixar o golzão Bala pra vocês Deixar ele zero de novo E depois nós vamos fazer aquela revanche, Gris Chamar o Razuca de novo com o mini dele E nós vamos lá pra pista de novo Fazer aquele vídeozão Tá lá com ele Fica ligado que vai ter a revanche, Grisado Fica ligado que vai ter a revanche Vamos ver se o minizinho vai andar com a goleta Então, vamos parar com ele Para ele aí Vamos lá, vamos lá ver como que ele vai fazer lá Porque aí se descer muito Depois nós não mexemos nele Para ele aí Acho que eu vou ter que colocar O carro à contramão, mano Vou colocar o carro à contramão Porque aqui é descido, tá ligado? A Nair vem com o gol e embarca aqui Na carretinha Então vai ser isso mesmo Bora lá Vamos ver se o cara Vamos ver se o cara manja no pilote Será? Vai ter que fazer mais uma manobra, hein? Afogou 1.6 1.6, fila da mãe É o no torque aqui dali Aí já tá abro, hein? Já? Uhum Sobe, hein? Vamos lá Vamos lá Tá aí, rapaziada Carro embarcado Deu um pouquinho de trabalho Mas tá aí Bora levar ele agora para a oficina E vamos ver qual que foi o BO Se foi câmbio ou não Tá aí, rapaziada Descarregamos o golzão Engraçado que foi descarregar o gol Foi descer o gol aqui O Voyager levantou um metro de altura, velho Tique tá com a GoPro, mano Vocês iam rachar o bico, velho Então aí, mano O golzão tá aqui O carro tá na partida Até jogou uma água nele aqui já Vamos ligar ali só pra vocês verem E agora é só trocar o câmbio da Lúcia E fazer uns aceleros com ele E depois nós vamos entregar esse carro Pro ganhador Quem será que vai ser o ganhador? Vamos ver Mais de 30 dias sem pegar Toma 48 graus 47 graus Olha o barulho do câmbio quebrado Quer ver? Olha Olha Tá aí, rapaziada Golzão tá na partida Esperando o novo dono Quem será que vai ser o ganhador Do Golzão Turb, hein, mano? Vou dar um talento nele Vou trocar essa jurtinha aqui da base Lembra do vídeo passado que ela tinha pulado? Pois é, vamos trocar ela Olha o barulho do câmbio Quebrou quebrando É isso aí, mano Vamos trocar esse câmbio aí Deixar ele novo Fazer uns videozão top com ele Pra vocês dar uma Uma empolgada Aproveitando que nós já finalizamos Toda essa rifa desse carro E finalizando a rifa do carro É que nem eu falei, mano Nós vamos lançar outro projeto Tá ligado? Por que o senhor da puta Tá lavando ali? Você quer afogar o carro, cara? Tira a poeira Tira a poeira É assim que tira a poeira? Falou, negu Um abraço Tipo, mete água mesmo e foda Não dá nada não E se der é pouco também Se der é só uma embaçadinha Um beicinho de pulga Pode dar aí é Uma embaçada no distribuidor No distribuidor De resto, não dá mais nada E é isso aí, mano Galzão tá aqui Agora eu vou na captura De um câmbio 4 macho Pra gente colocar nele Enquanto isso, o Branquinho Vai desmontando ele E eu vou atrás de um câmbiozinho agora Filezinho pra nós colocar nele Né? E é isso aí, mano Vamos finalizar esse vídeo aqui Não foi um vídeo muito Cumprido, né? Foi mais um vídeo mais informativo Pra passar pra vocês Como que tá A situação do Gol Né? Como que tá a situação da rifa, né? Tem vários números já vendidos Estamos chegando perto da metade Já dos mil números vendidos Pra um mês e meio De rifa Eu acho que tá bom Né? Eu acho que tá ótimo Quase Quase metade já vendido E é isso aí, mano Então assim Quem já comprou Quiser comprar mais uns números aí E parcelar no cartão, mano Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Se quiser parcelar no cartão lá É só clicar no link lá Que eu mando pra você lá O link do parcelamento E você divide lá Em quantas vezes você quiser Beleza, rapaziada? E é que nem eu falei, mano Em outros vídeos aí É um golzão relíquia, rapaziada É um golzão relíquia É difícil você ver Esse modelo de Gol Que é o Gol BX Rodando pelas ruas aí Da cidade, entendeu? É um Gol que tipo assim Quem ganhar, mano E o cara que ganhar E reformar esse carro inteiro Reformar que eu digo Pintar, né, mano Porque qual que é a finalidade Desse carro aqui, rapaziada? Como ele tá na lata O carro tá na lata Você pode ver que o carro Não tem imperfeição nenhuma Na lataria dele O carro é Extremamente Cuidado, ó Isso aqui é lata Ó Tudo lata O carro tá enferrujado Ele tá sem tinta Então o cara que pegar Esse carro aqui, mano Meter uma pintura nele Inteira Deixar ele zero Você é louco Vai ser exclusivo Se for cidade interior Cidade pequena Vai ser o único VX Da sua cidade Que vai estar andando aí Turbão Com escape pra cima Roda o weld E pintadão ainda zero Dependendo a cor que escolher aí, velho Eu, assim Vou ser bem sincero pra vocês Eu, hoje Se eu fosse pintar Esse carro aqui hoje Pra mim ficar com ele Eu ia meter um vermelhão Ferrari nesse carro Ia ficar top Vermelhão ia ficar muito da hora, velho Mas isso aí, mano É o gosto Cada um tem o gosto, né Então Quem ganhar esse carro aqui Eu espero Poder ver o cara Reformando Pintando ele inteiro, velho Que vai ficar lindo esse carro, velho Lindo e exclusivo, né, mano? Golzão BX Hoje é raridade Você vê nas ruas Rodando Rapaziada É isso aí, então Espero que só Já bateu partida Pegou que nem a Aids, velho Pega Aperta a embreagem Branquinha, rapaziada Pra quem não sabe Foi o cara que Montou o motor desse carro agora Pela última vez Que a gente fez a A montagem dele Quem acompanhou toda a trajetória Depois que o Rato Voltou pra mim de novo Vai lembrar dele É aquele que montou tudo A parte do motor, né É aquele que montou tudo É aquele que montou tudo Porque vai ter que trocar Aquele conjuntinho de junta Ali ele tá Ele tá subindo Não tá subindo Mas ele tá dando entrada De ar falso ali também, tá ligado? É o modo burnout Hã? Burnout Modo burnout? Aqui não é o botão? Não, aqui é o booster Só que não tá funcionando Burnout Agora só deu o modo burnout Você acionou? Aham Aí Falta, mano Hã? Falta no sport Tá, porque ele tem que trocar A juntinha do baquilite Ele cuspiu a junta Ele tá dando entrada de ar falsa Olha aí a sonda dele na lenta A sonda dele na lenta É 83, 84 Essa sonda aí pra lenta dele Tá errada Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o conjuntinho Lá do baquilite Deixar tudo zero de novo Aí o carro vai voltar o que era Entendeu? Tá zero Ó Tá zero Tá zero Já é Esse morreu E é isso aí, cruzado Agora vamos encerrar esse vídeo aí E bora pro próximo vídeo Tchau 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 Tchau